Oi pessoal, tudo bom? Hoje a gente vai fazer uma aquarelinha bem simples com esses desenhinhos aqui pra treinar, fazer esse tipo de detalhezinho Então olha só, a gente vai usar essas canetas aqui à prova d'água São canetas Unipin, tá? É vendido na Calunga, em qualquer papelaria que tenha material de desenho técnico, né? Isso daqui é como se fosse um nanquim Mas é uma caneta muito comum, você pode achar ela em qualquer papelaria mesmo Olha só, a única coisa que tem que ter é que ela precisa ser à prova d'água Geralmente vem escrito aqui waterproof, tá bom? Existem várias graduações Por exemplo, essa aqui é 0.5, essa é 0.3, essa aqui é 0.1, tá? Você pode usar aquela que for mais confortável pra você Ó, 0.03 E existem também outras marcas que é desse mesmo tipo de caneta Só que colorida, né? Então essa aqui, por exemplo, é marrom Eu vou deixar aqui de lado E eu acho que isso aí é mais do que suficiente Pra gente fazer aqui a nossa brincadeira de hoje, tá? Então, olha só, eu desenhei com grafite antes Mas não é necessário, tá? Então, vamos lá Vou pegar essa daqui, ó Que é a 0.5, você pode experimentar, ó 0.5, 0.3, ela é um pouquinho mais fina Eu vou começar com a 0.3, mais prudente começar com uma mais fininha Então, olha lá São diversos tipos E você pode fazer igual Ou você pode inventar a sua sequência aí de desenhos, tá? Dessa vez eu vou fazer o contrário Às vezes eu faço a aquarela e depois eu faço com a caneta em cima Volto a dizer, pessoal, ó Quem quiser fazer os próprios desenhos, faz Porque isso daqui é tudo desenhinho Aqui é legal pra gente desestressar, né? Nós estamos vivendo um momento bem tenso com a história do coronavírus Então, esse é o tipo de coisa que você começa a fazer Você relaxa, dá uma viajada nos pensamentos, né? Arte, arte é bom Porque ela pode tirar da gente qualidades que a gente nem imaginava ter E assim, vai até o fim Vai até o fim, que fica bonitinho Pronto Então, agora, o que eu vou fazer? Eu vou dar uma limpada no grafite Mas assim, bem de leve, pessoal Bem de leve mesmo O ideal é aquela borrachinha Essa daqui Que é uma borracha que a gente chama de miolo de pão, ó Ela é macia Então, ó, eu vou só dar uma batidinha Por que que ela é legal? Porque ela não machuca o papel E às vezes a outra, ela pode machucar Então, se você vai usar aquela borracha comum, branquinha Passa ela com bastante cuidado Para não ferir o papel Tá? Bom, feito isso A gente vai pegar a aquarela E as canetas Aí você pode pegar Um pincel Redondo Né? Eu vou pegar aqui, ó Um número 9 E a gente vai começar A fazer a brincadeirinha aqui É... Da aquarela Eu vou começar Com o amarelinho Ó Tá? Simplesmente isso Você pode seguir as cores Como que se fossem as cores do arco-íris Ou não Cada um Você pode fazer com duas cores Enfim Como você se sentir melhor E é uma brincadeirinha mesmo Agora, eu tenho aqui Uma infinidade de azuis Então, o que que eu vou fazer? Eu vou misturar um pouquinho do violeta Com o azul Bom, tá vendo? Essa aqui Tá muito quase da mesma cor Eu vou só acrescentar um pouquinho De verde Pode fazer com tons neutros Fica lindo Eu vou dar uma busada aqui Nos tons de verde Agora, vamos pros marrons Isso aqui é um ocre dourado da Sinellier Ocre doura, eles chamam Pronto Tá feita aqui a nossa brincadeira Isso é uma boa forma de você fazer Uma paleta de cores Então, eu aqui Posso agora escrever embaixo Qual cor que eu usei E aí eu tenho a minha paleta de cor Eu vou só dar um exemplo aqui Pra vocês terem uma ideia Do que eu tô falando Por exemplo Essa daqui é o Sep Green Então, eu venho aqui E escrevo Sep Green Eu vou agora brincar um pouquinho Com essa canetinha dourada Tá É uma canetinha de gel Que também é encontrado Nas papelarias Tá Então, eu vou dar agora Alguns detalhes Em ouro Tá Aí agora você vai Criando e imaginando E se inspirando Pra fazer essa parte Nova da brincadeira Eu fazia muito coisa assim Quando fazia pra Papel de presente Pra embalagem Pra embalagem A gente fazia muita Brincadeirinha Desse tipo Porque fica realmente Fica bem bonitinho Imagina uma estampa Pra papel Toda Feita assim Com essa aquarelinha É bonito Esse dourado Quando tá Mais escuro Eu gosto De cobrir Não tudo Certinho Porque senão Fica muito Chapadão Agora A gente pode fazer Vamos mudar a cor Pegar Esse tom Aqui Que é um tom De cobre Olha que bonito Que é Brilhante Pronto Agora vou pegar A prateada Tô gostando De brincar Parecendo criança Gente É uma curtição Fazer isso daqui Uma delícia Mesmo Aqui quase Não aparece Porque É o Prata sobre o cinza Mas ok E é isso Agora sim Brincamos Com várias Canetinhas Da preta Até as de gel Dourada Cobre Ouro Tá E Era isso Que eu queria Mostrar pra vocês Espero que vocês Tenham curtido Esse vídeo Façam em casa Suas artes Inventem Aí do seu jeito Tá bom Se vocês gostaram Deixa seu like Se inscreve No canal Que é super importante Pra mim Se quiser ser notificado Dos próximos vídeos Clica no sininho Toda terça e quinta A gente lança vídeo novo Tá bom Pessoal Comentários Dúvidas E sugestões Deixa aqui na página Eu vou ter o meu prazer De responder Super obrigada E até o próximo vídeo